Fala pessoal, beleza? Richard Ribeiro falando da Doma Gringa, seja bem vindo a mais uma aula e hoje a gente vai trabalhar um condicionamento para a gente moldar o galope e moldar o restante do corpo do nosso cavalo meu cavalo chegou a um ponto que ele está tão guiado que ele só está pendendo para dentro isso é normal, com a metodologia que a gente aplica, isso é normal acontecer o cavalo está tão sensível de pescoço que ele mover bem a frente, a paleta para dentro e esquecer de colocar ela para fora a gente tem que ter esse controle pessoal das duas paletas do nosso animal beleza? a gente tem que poder levar ela para fora ou botar ela para dentro e eu nunca fiz esse trabalho com esse potro, hoje vai ser a primeira vez é importante a gente lembrar, está trabalhando com as pernas bem, ter controle disso poder encostar a perna no cavalo para não ocorrer um cavalo sair pulando com você e partir, que é comum acontecer com potros então no início da diagonal, gosto sempre de pegar aqui e aplicar a minha perna na costela ele vai entrar para dentro, é normal, agora eu vou indicar isso aí eu uso a minha mão de fora para mostrar para ele, nós vamos agora dobrar a costela isso, no que seu cavalo esforçou isso aqui vocês tem que aliviar, você tem que mostrar para ele que ele está seguindo o caminho certo peguei, perna na costela, rege de dentro e indico a de fora apavorou, apavorou, minha perna moveu, vou para frente peguei de novo, perna na costela, indico o lado que eu quero, normal, não tem problema se a cabeça está alto é para frente que se anda para frente e eu gosto de jogar meu corpo um pouco para fora para ajudar ele a achar o caminho que ele tem que achar e lembrando, a gente só trabalha o outro lado depois que um lado está bom, isso é importante vocês lembrarem peguei, perna na costela, indiquei está brigando brigou vou dar uma pegada de roseta nele aí, ele saiu show e aqui eu já começo a dobrar a costela junto com a frente e se você lembra que você tem que ter uma costela móvel que a gente fala mas o que todo mundo fala que é costela a gente usa esse termo porque é um termo popular mas na verdade o que está dobrando é a coluna do cavalo se você parar para analisar a anatomia de um cavalo como funciona as costelas são ligadas à coluna e se a coluna não dobrar, as costelas também não vão dobrar dobrei passou a mão para frente da outra e soltei e lembra, toda vez que seu cavalo der uma melhorada para, deixa ele caminhar, deixa ele raciocinar um pouco porque seu cavalo precisa de um tempo para ele tentar raciocinar na cabeça dele o que realmente você quer ele não é uma máquina ele é um ser vivo igual a gente mesmo então a gente tem que dar o espaço para ele raciocinar peguei perna na costela vocês estão vendo como eu estou batendo essa espora eu não estou batendo direto eu estou batendo de cima para baixo a roseta está rolando na costela dele eu não estou machucando ele porque essa costela está fazendo isso aqui está fazendo isso aqui não está machucando ele em ponto algum minhas rosetas não cortam não machucam peguei aí, deu um passo, alivia vamos tentar para o outro lado que ele começou a achar o caminho dele desse lado e a gente tem que estar sempre não pode deixar um lado tomar muito a frente do que outros peguei, botei a perna indiquei pessoal, quando o cavalo de vocês brigarem muito com a embocadura está brigando com vocês nunca firma na boca sempre pegue esquerda, direita, esquerda, direita esquerda, direita show porque se eu ficar pegando direto na boca dele eu vou começar a tirar sensibilidade de boca ele vai começar a confundir também na hora da parada com outra coisa e a gente só quer pegar direto na boca quando for parar e recuar só peguei, indiquei, perna show passou a mão na frente da outra, alivia eu não estou esquentando a cabeça se está feio agora eu quero a movimentação da mão dele eu quero essa mão passando a frente da outra sentido contrário peguei aí brigou esquerda, direita, esquerda, direita esquerda, direita aí ele foi, alivia esse lado está melhor do que o outro ele entendeu mais fácil mais rápido desse lado do que para o outro mas vamos agora pegar para o outro perna show melhorou agora eu vou caminhar ele então esse é o início da diagonal esse exercício se chama diagonal é um condicionamento que a gente usa para moldar o corpo do cavalo e moldar as manobras que a gente vai trabalhar beleza olha que diferença aí encostei minha perna na costela ele já saiu da pressão passou a mão aliviou ficou mais leve e é isso que a gente procura a gente procura leveza no que a gente faz agora vamos pegar para o lado direito de novo da direita para a esquerda peguei perna e indiquei esse lado tem mais aí eu estou rolando a roseta aí é o ponto que você tem que soltar você sentiu o que ele fez? solta para ele entender e começar a realmente aprender a gostar peguei de novo perna show aí que é a hora de você parar quando seu cavalo realmente deu o melhor de si e realmente melhorou no que você estava fazendo então agora eu vou caminhar meu cavalo lisa ele bastante para ele entender que ele fez um bom trabalho que era isso que eu procurava e preocupando sempre em deixar a mensagem clara para o meu cavalo beleza? então pessoal, muito obrigado e até a próxima